Tira beijo, filho. Tira. Faz. Não, não, faz. Não, sem burro. Isso. Beijo. Não, 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 não é pra pegar. É pra tocar beijo. Toca beijo. Não, sem burro. Beijo. Toca beijo. Beijo, filho. Não é pra pegar. É beijo, ó. Ah, ah. Beijo. Beijinho, beijinho, pau pau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ó. Faz. Beijinho. Não é pra pegar, guri. Não, 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 não. Não, 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 não